Olá, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje estou aqui pra conversar um pouquinho com vocês, né? Estou aqui na loja e, gente, não sei como que vai ser, né? Essa epidemia aí desse coronavírus e está afetando a gente, né? Os comércios. Como vocês sabem, meu comércio aqui é pequeno, é uma mini, eu falo mini mercenaria, né? E aqui em Valerí, todo São Paulo, eu acredito em todo o Brasil, todo mundo, né? Foi decretada essa lei que os comércios é pra ficar fechado, né? É, sofadaria, restaurantes. Falou que era pra ficar fechado, abrir, atender por delivery, né? Só que, gente, como que essas pessoas vão fazer? Muitos não têm motoboy pra poder entregar, né? Até porque vai ser uma despesa a mais. E, gente, eu tô vendo... Ontem mesmo eu não abri. Meu pai que abriu aqui um pouquinho, mas aí depois ele fechou, porque ele já tem mais de 60 anos, então ele não pode ficar aqui. E eu não vim abrir, né? Já que tá essa crise toda, eu não vou pra loja. Também a gente não assou frango, nem costela. No sábado a gente também abriu, mas fechou cedo. Fechamos cedo, aí ontem meu pai abriu um pouquinho e fechou. Hoje eu já estou aberta, né? Hoje é segunda-feira, dia 23. Eu abri aqui a loja, mas, gente, tá um paradeiro. Tá muito tático. E aqui a fiscalização tá passando, né? A GCM tá passando por aqui, fiscalizamos. Só que assim, eu faço aqui pastel e coxinha. Só que aí não tô fazendo, gente. Porque assim, aqui eles liberaram mercearia, mercado. Só que assim, cada hora é uma coisa. Uma hora eu falo que liberou, outra hora eu falo que não liberou. Eu não sei, gente. Eu tô aqui aberta, mas aí eu nem posso fazer pastel, cachorro quente, essas coisas. E também não posso fritar coxinha. Eu tenho até coxinha pronta, mas eu não posso fritar, porque é alimento, né? Então eles não querem que a gente forneça o alimento. Então, no meu caso, se eu fosse fazer, eu teria que fazer que nem os restaurantes. Fechar. Fechar. Ou, é... Fechar e fazer entrega. Só que agora surgiu um a outro... Outro boato aí, que diz que pode abrir a partir de amanhã. Eu não sei, gente. Eu tô um pouco perdida, sinceramente, sabe? Uma que é a primeira vez que eu tenho comércio. Eu nunca tive comércio assim. É... Nunca tive. Eu sempre fiz minhas coisas em casa pra vender, né? De boca, assim. Vê pelo WhatsApp. Mas eu nunca tive comércio assim, né? De alugar um salão, tudo. Primeira vez. E esse é meu primeiro ano, né? Então eu estou, assim, muito perdida. Mas aí a gente tá aqui. Tô aberta aqui, mas hoje tá bem fraco. Bem fraco. Quase não tem ninguém na rua. O pessoal tá ficando em casa mesmo, né? Que tem que ficar em casa mesmo. Quem pode. E aí eu tô aqui. Eu vou ver. Talvez eu vou fechar uma hora. Só que, gente, eu pago aluguel aqui. Eu pago água, eu pago luz. E tem as mercadorias, né? Que a gente precisa repor. É... Já tá acabando as minhas coisas também. Doce praticamente já acabou. Só tenho bala, chiclete, pirulite, essas coisas. E um pouquinho de... E um pouco de salgadinho. Tenho meu estoque também um pouco. Mas o restante de chocolate, essas coisas, já acabou tudo. E aí eu nem sei se a loja onde eu compro está aberta, né? Então, é... E refrigerante meu também tenho bem pouco. E aí eu não sei como que vai ficar, gente. Eu vou procurar saber hoje se eu posso realmente abrir. Porque eu... O meu é mercearia, né? Mas aí eu vendo bolo, vendo... É... Cachorro quente, vendo pastão, vendo coxinha, né? Que é pra pessoa fazer um lanche. Só que aí, sinceramente, eu estou perdida. Não sei se eu posso abrir, entendeu? Ontem meu pai abriu. E ele falou que o GCM passaram. Aqui de frente. Ficaram olhando. Não desceu, não falou nada, né? Mas hoje já não sei, né? Eu vou ficar aqui aberta. Eu vou ver o que vai dar. Mas eu estou preocupada, né, gente? Porque... Eu tenho aluguel pra pagar. Esse mês eu já paguei. Né? Só que aí vai chegar agora a luz. A água que é pro próximo mês, né? E o aluguel também do próximo mês. Eu não sei como que vai ser isso. Porque se eu ficar fechada, eu não vou conseguir vender. Né? Lógico. Não só eu todos, né? Que tem o comércio. Não vai conseguir vender. E aí, como é que a gente vai pagar esse aluguel? Como que nós vamos pagar a água? Como que nós vamos pagar a luz? Porque por mais que eu não esteja aberta, a luz, ela vai vir. Porque eu tenho a geladeira, né? Que tá ligada. Tem o freezer. O freezer no balcão que continua ligado. Então, tudo isso vai contando. O relógio vai girando. E aí, como é que eu vou fazer pra mim poder pagar essas contas? Já tenho contas, né? Próximo mês, que foi das mercadorias que eu já comprei, que estão aqui na loja. Então, eu preciso ficar com ela aberta pra mim poder girar, né? Então, gente, eu estou, assim, muito preocupada. Se eles liberarem, né? Ainda vai. Se não liberarem. Porque, assim, se eles liberarem, eu tenho que fazer meus pastéis. Eu tenho que fazer os lanches, porque isso aí é o que sai também. O pessoal, às vezes, não traz comida. Tem uma firma aqui de frente. Às vezes, eles não trazem comida. Então, eles querem comer coxinha. Entendeu? Então, é que nem. Hoje eu abri e não fritei. Porque, como é mercearia, eu posso abrir. Mas pra vender coisas, assim. Pra pessoa levar. Você não pode comer aqui. Então, por isso que eu nem fritei. Só que aí eu não sei de amanhã em diante. Ai, desculpa. Eu abri a boca aqui. Tô com um pouco de sono. E fica parada aqui, né? Então, gente. Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. E desabafar com vocês sobre esse coronavírus, né? Que é uma doença muito grave. Uma doença, né? Que se alastrou no mundo todo. E que já pegou muita gente. Então, a minha vontade, na verdade, era de ficar em casa, né? Se eu não pagasse aluguel, eu ia ficar em casa mesmo. Porque é a ordem, né? Que a gente tá tendo. De todo mundo ficar em casa. Porque se eu não pagasse aluguel, é... As pessoas podiam até chamar em casa que eu ia vender e abriu normal. Abrir assim, digo abrir pra poder pegar alguma coisa pra pessoa. Mas, como é que é pago aluguel, então fica muito complicado, gente. Então, eu estou aí pensando, né? Como vai ser, hein? Porque eu sou... É pequeno o meu comércio. Não é um comércio grande. Não é um comércio que entra dinheiro... Doze anos por dia, não é assim, né? A gente sabe que o comércio pequeno entra, mas tem bastante fiado também. Então, é... É isso, gente. Estou aqui, trabalhando, né? E vamos ver. Aí, eu queria só desabafar com vocês mesmos, os microempreendedores. Aqueles que têm o seu comércio pequeno, tem o seu comércio grande. Né? Que está afetando, assim... Todo tipo de classe, né? Classe alta, classe média e classe baixa. Só que... É só Deus. Só Deus mesmo. E eu peço a Deus que Deus repreenda esse mal, né? Que isso já... Que isso venha acabar. E que tudo venha voltar ao normal. Porque... Tá... Tá complicado. Tá muito complicado a gente que tem comércio. Porque, assim, a pessoa que ela está trabalhando, está registrado, ainda tem o governo, né? Para poder liberar o Fundo de Garantia, liberar a PIS. Mas e a gente? Ainda mais eu que comecei agora, né? Como é que eu fico? Quem vai me dar esse dinheiro, o governo vai me dar? Não sei, né? Vamos ver como vai ser. Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu queria só bater esse patinho com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Que nós vamos orar a Deus, buscar a Deus, para que Deus possa acalmar essa tempestade no mundo todo. Tá bom, gente? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, gente!